DK136 Acessórios, uma loja com corpo diretor de mais de 35 anos, sempre representando as melhores marcas do mercado. O vídeo é da capota GRX Pro Black, em parceria com uma das maiores fábricas de acessórios homologadas de montadoras da América Latina. Um produto que traz inovação e resistência. É o único produto do mercado ao black. Possui um sistema de vedação extra. Abertura simplificada, sem cabos. Aquele conceito antigo de abertura das capotas de lona não existem mais. Com a capota GRX Pro Black. Laterais com enrolamento ziplock. Lona destacável. Você consegue retirar a lona das bases. Trazendo o aproveitamento máximo do espaço da caçamba. Os tensores são embutidos à lona. E o mais interessante dessa capota é que é a primeira capota marítima do mundo que possui grafeno em sua composição. Para quem não conhece, o grafeno chega a ser 200 vezes mais resistente que o aço. Aumenta a durabilidade do produto por até 30 anos a mais do que as capotas comuns. E aqui na DK você encontra a capota GRX Pro Black em estoque. Com preços agressivos. Além de toda a estrutura com uma mão de obra altamente qualificada. Entre em contato. Garanto que você não irá se arrepender. DK136 Acessórios. A loja que tem prazer em atender. Tá bom. Obrigado.